Ó, aqui é o seguinte, rapaziada, ó, que a gente começa a trabalhar do menor preço pro maior, tá? Esse modelo aqui, ó, é o Olímpicos Vênus, R$149,90. Eu tenho esse modelo aqui, que é o Olímpicos Relax, tá R$159,90. Tenho esse modelinho aqui, que agora é promocional, tá? A gente conseguiu de R$199,00 por R$149,90. Depois, eu tenho esse aqui, o Olímpicos Atmo. Aí, ele tem na cor pretinha e na cor cinzinha, ó. Esse daqui, eles eram R$249,00, tá R$179,00. Tem o Olímpicos Boreal, por R$179,00. O Olímpicos Triunfo, R$179,00. A gente tem o Olímpicos Alfa, R$179,90. Depois, eu vou entrar nas sapatilhas. Esse modelo aqui, ó, ela é R$169,00. Tem a Olímpicos Mantra, R$169,00. Tem a Olímpicos Suna, preto e rosa, R$169,00. Vou deixar aqui, ó. Essa é a Suna, tem essas duas opções de cores. R$169,00. Aí, aqui, R$179,00. R$189,00. R$189,00. Esse aqui, ó, Olímpicos Corrida, R$199,00. Olímpicos Ace, R$199,00. Esse daqui é o tênis da Olímpicos. Olímpicos Candy, R$199,00. Aí, eu tenho esse outro modelinho aqui, ó. Da Olímpicos, bacana. Olímpicos Ace, R$199,00. Olímpicos Corrida R$199,00. Tem essas duas cores. Tem esse modelo aqui, ó. Olímpicos Trópico, ó. R$199,00. R$199,00. Aí, depois, a gente entra nesse modelinho aqui, ó. Olímpicos Flora. Ó. R$199,00. Aí, eu vou ter esse modelinho aqui, ó. Olímpicos Flit. R$229,00. Aí, eu tenho esse modelinho aqui, ó. R$229,00. Tem esse daqui também, ó. R$249,00. Depois, eu entro nos modelos mais sofisticados, tá? Ainda, ó. Esse R$229,00. Esse Olímpicos aqui é a Olímpicos Ultraleve 1-4-8-229,00. Agora, nessa parte aqui, eu entro nos modelos da Olímpicos, assim, que é mais top. Mais tecnologia. Esse daqui, ó. É o Olímpicos Lunar. Esse sai R$249,90. Tem esse Lunar R$249,00. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Que é o top. É o Cyber 2 R$249,90. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Que é o Olímpicos Alpha. R$249,90. Também que é top de linha, ó. Tem esse outro modelo aqui, que é o Olímpicos Challenge. Ó. Específico pra corrida, caminhada. Esse aqui sai R$249,00. Aí eu chego nesse modelo da Olímpicos. Ó, Olímpicos Velox R$259,00. Certo? Então, na coleção dos modelos femininos que eu mostro aqui pra vocês. Eu tenho modelo de R$149,00 a R$259,00. São todos leves, macios, flexíveis. São todos produtos originais. O paredão tá completo aqui, ó. São vários modelos realmente pra você fazer a sua melhor escolha. Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa. Pode pagar no dinheiro. Pode pagar no cartão. Pode pagar no crediário. Com dinheiro você vai comprar. Sem dinheiro vai comprar também. Então, não tem problema. Você vai comprar tênis top. Sensacional. São todos produtos originais. E o produto tá ali. Você escolhe do mostruário. A gente já procura. Puxa da caixa. Você vai comprar num atendimento muito rápido. Num atendimento personalizado. O paredão tá aí. Se você quiser fazer o seu pedido. É só você mandar o print do modelo. Mandar lá no nosso WhatsApp. Certo? E que a gente já vai processar o seu pedido. Certo? Belezinha? Forte abraço. Tamo junto. Se inscreva no canal. Ativa o sino de notificação. Pra que quando eu postar os modelos. Você já fica ligado com a gente aqui, tá?